realizada de 30 de novembro a 4 de dezembro de 2020, e que os eventos regionais têm entre seus objetivos levar o conhecimento desenvolvido pela Comissão Nacional e pelos gestores regionais a cada região, bem como apresentar experiências de sucesso, de efetividade de execução dentro da própria região, para que cada gestão nacional possa buscar experiências de sucesso e replicá-las. A medida visa que magistrados e servidores possam se identificar com os casos e replicar eventuais modelos de efetividade. Outro objetivo é propiciar um debate e uma aproximação dos diversos tribunais regionais do trabalho, para que eles conheçam as realidades dos obstáculos enfrentados, além de compartilhar as dificuldades e acertos nas ações de execução. Componho hoje essa reunião virtual, excelência o senhor ministro Cláudio Mascarenes Brandão, ministro do Colegre do Tribunal Supério do Trabalho e coordenador nacional de efetividade da execução trabalhista, excelentíssimo senhor desembargador do trabalho, Cláudio Carneiro Porto, presidente do TRT da sétima região, o excelentíssimo senhor desembargador do trabalho, Francisco Tarcísio Guedes Lula Verde Júnior, diretor da escola judicial do TRT sétima região, o excelentíssimo juiz do trabalho e substituto neste regional, doutor André Braga Barreto, gestor nacional da região nordeste da Comissão Nacional de Efetividade da execução trabalhista, um dos facilitadores, bem como excelentíssima senhora juíza do trabalho, Maria Rita Manzarra de Moura Garcia, titulada a vara do trabalho de Macau, no Rio Grande do Norte, e gestora regional da execução do TRT da vigésima primeira região. Também facilitador, excelentíssimo senhor juiz do trabalho e substituto do TRT vigésima primeira região, doutor Cássio Oliveira Manuel, ele é subcoordenador executivo na Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista. senhoras e senhores, nos arada a palavra, em nome da escola judicial do TRT da sétima região, em excelência o senhor desembargador do trabalho, Francisco Tarcísio Guedes Lula Verde Júnior, diretor da EJU de Sete. Ministro Cláudio Mascarenha Brandano, em nome de quem saúdo todos os colegas, juízes e juízas, servidores que eventualmente estejam assistindo, minhas palavras vão ser brevíssimas, mas ela é porque o mais importante serão as palavras que ouviremos a seguir. Apenas para dizer, ministro, que a nossa escola está e estará sempre à disposição para apoiar qualquer evento, para induzir a satisfação do prédio trabalhista, que é, afinal, o objetivo primeiro da Justiça do Trabalho. Então, saúdo a todos. que colegam em rever muitos, né, por nossa região, falará o doutor André, que não precisa de apresentações. Desejo a todos uma boa tarde e uma boa reunião. Para uso da palavra, sua excelência, o senhor desembargador do trabalho, Cláudio Carleiro Pouco, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da sétima região. Boa tarde a todos. Eu acho que a minha câmera aqui está com problema, porque eu não estou conseguindo ligar. Sertil, senhor ministro, Cláudio Brandão, coordenador da Comissão Nacional de Efetividade da Exerção Trabalhista, em nome de quem eu saúdo a todos os desembargadores, juízes, servidores. Boa tarde a todos. Agradeço inicialmente a presença dos participantes deste evento, o senhor ministro Cláudio Brandão, os servidores desta casa e de outras cortes, enfim, a todos que aqui se acham presentes. Sejam muitos bem-vindos, é um prazer recebê-los. Como já é ressaltado, né, este encontro tem por finalidade de reunir os gestores nacionais e regionais para a troca de experiências de sucesso com relação à efetividade da execução em cada uma das regiões, para que o gestor nacional possa expandi-las e replicá-las, além de propiciar a aproximação dos tribunais, o compartilhamento das dificuldades e êxito nas ações. Eu desejo a todos um excelente encontro, que é organizado pela Escola Judicial do TRT da sétima região, e conta com o total apoio da administração do tribunal. Essas são as minhas breves palavras, apenas para iniciar o evento, e fico muito feliz com a presença de todos. E fico aqui no aguardo e na disposição para qualquer eventualidade. Muito obrigado. O garoto da palavra, para o seu pronunciamento, de abertura da primeira reunião preparatória para a décima semana nacional da execução trabalhista da região Nordeste, seu excelência, o senhor ministro Cláudio Mascarenhas Brangão, ministro do PST e coordenador da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista. Bem, boa tarde a todos os colegas, juízes e juízes, servidores e servidoras da região Nordeste. É um prazer estarmos juntos, cumprimentando a todos. Peço licença, que são tantos aqui amigos e conhecidos, que eu por risco de algo não minar, esquecer alguém que seria lamentável de minha parte. Então, me permitam cumprimentar para todos. Eu faço a pessoa presente, Cláudio, que nos recebe carinhosamente aqui, dessa forma virtual, no Ceará. E o colega André, que organizou o evento, e também desejar expressar a minha felicidade também, de ver o colega Castro recuperado, ele que estava, se encontra ainda com o Valecinha da Covid-19. Enfim, mas dizer que, de fato, é um prazer muito grande estarmos juntos, nesta tarde, para compartilharmos as experiências das preparatórias da décima semana nacional de efetividade e execução trabalhista. E por que a razão dessa reunião? Efetivamente, nós temos trabalhado, todos, não sei se sabem, mas a comissão foi criada em 2011, entre os projetos institucionais que o ministro João Jorge da Lazen resolveu instituir no âmbito do Tribunal do Conselho, além da comissão gestora de combate ao trabalho infantil, do trabalho seguro, também criou a comissão nacional voltada à efetividade da execução trabalhista, que este ano, portanto, realiza a décima edição da semana, voltada exatamente para a priorização dos processos de execução. desde que foi criada, a comissão atua no sentido de se envolver e coordenar políticas públicas voltadas a fazer com que o processo de execução trabalhista alcance a sua finalidade. E eu costumo sempre dizer nesses eventos, quando falo a respeito da importância da atuação do magistrado e do servidor, seja ele, estando ele, no primeiro grau ou no segundo grau, desespeito à identificação, como sempre digo, de dois grandes grupos de devedores que exigem de nós posturas diametralmente opostas. De um lado, nós temos aquele devedor que, por um sucesso na sua atividade empresarial, procura a sua atividade do trabalho e quer resolver a sua pendência. Ou seja, é aquele devedor que, por um sucesso e por uma crise econômica, enfim, por uma intempere que ocorreu na sua atividade, ele deseja pagar e, muitas vezes, procura a nossa justiça com a intenção de resolver essa pendência. Para esse tipo de devedor, a comissão sempre orienta, os colegas sempre agem, com a ideia de estabelecer uma escuta ativa, de facilitar o diálogo e tentar resolver a pendência, muitas vezes, intermediando com as técnicas que utiliza de conciliação e de mediação, a solução no processo de execução. Esse devedor, muitas vezes, ele até se sente constrangido pelo próprio débito e procura a nossa justiça com a intenção de resolver a pendência. De outro lado, então, esse devedor, por sua vez, só complementando, não nos causa maior preocupação, porque, na verdade, ele se sente, muitas vezes, repito, é constrangido com o próprio fato e dever de possuir uma execução pendente e não conseguir resolver a sua pendência. Mas, de outro lado, nós temos o devedor que procura furtar-se a ação da justiça, procura apontar o seu patrimônio, procura desenvolver estratégias voltadas a impedir que a sentença judicial produza a sua principal característica, que é exatamente sair do processo, deixar de ser um texto e passar a atuar na vida, efetivamente, no mundo dos fatos. Ou seja, tornando-se, portanto, efetiva. Então, a comissão atua exatamente para iniciar o colega, por intermédio de acordo com a operação técnica, estratégia de desenvolvimento de boas práticas, difusão também de boas práticas, para fazer com que a decisão alcance a sua finalidade. E, todos os anos, realiza sempre, na terceira semana de setembro, a Semana Nacional dedicada a este tema, cuja finalidade nada mais é do que chamar a atenção da comunidade jurídica, seja comunidade interna, seja comunidade externa, para a importância do processo de execução alcançar o seu objetivo. Este ano, como o ano atípico que é, todos nós sabemos, ela foi deslocada para a última semana de novembro, primeira semana de dezembro, exatamente por conta do calendário e da atividade do ano, e que coincidiu com a Semana Nacional de Conciliação, a cargo do Conselho Nacional de Justiça, como a cada ano é realizado. Mas é importante salientar que, nos tribunais em que a alta administração se empenha, e os juízes, gestores de execução se mobilizam para sensibilizar os colegas com a importância desse tema, os resultados têm sido expressivos. O ano passado foi uma excepcional, durante uma semana, na nova semana de efetividade de ação verbalista, foram movimentados, vejam, quase 1 bilhão e 700 milhões de reais durante uma semana. Seja em acordos homologados, alcançando 594 milhões, bloqueios do Bássaro sem juros, 225 milhões, enfim, liberações de alvará, quase 364 milhões de reais, revelando a importância dessa atuação dos colegas voltada exatamente para dar à execução a importância que ela tem. Evidentemente, se o trabalho dos servidores, de atuação, junto com os colegas juízes e juízas, esse desiderato não é alcançado. Exatamente por isso, a semana tem lugar. Uma semana em que os juízes, embora a execução seja objeto de atenção do juiz durante todo o ano, e sempre dizemos isso para que não se pense que a execução, as pessoas somente atuam, os colegas somente atuam durante um ano, desculpe, durante uma semana no ano, ao contrário, durante todo o ano a atuação dos juízes e juízas, enfim, a atuação dos servidores e servidoras, a semana tem essa finalidade de chamar a atenção exatamente para a importância do tema. E isso tem sido alcançado ao longo de todas as nove edições anteriores. Este ano, a atipicidade do próprio ano representa um desafio a mais. Nós sabemos que alguns tribunais já estão com atividades parcialmente presenciais, o colega André vai expor na sequência as atividades programadas para a semana, mas nós tivemos experiências de sucesso, e eu vou citar apenas uma da região Nordeste, que no ano passado realizamos uma atividade inédita até então, que foi acordo com a operação técnica ocorrida no TRT 21, já na gestão do desembargador Bento, que por intermédio da expropriação de um bem penhorado em um leilão trabalhista, penhorado em uma execução trabalhista, conseguiu-se não apenas a quitação de débitos, de todos os débitos existentes do TRT 21, mas também de processos em outros tribunais, e se somou, de outro modo, quitação de débitos da Justiça Federal e até da Fazenda Pública Estadual. Então, esse ineditismo de fazer com que os juízes federais do trabalho e estadual se reunissem, o próprio Estado, por intermédio da Procuradoria, a União, por intermédio da Procuradoria também, enfim, todo o esforço concentrado, tinha de fazer com que pudesse ser a melhor expropriação para a obtenção de valores em relação ao bem, e, ao mesmo tempo, quitação de vários processos que estavam em andamento. Isso mostra que a criatividade que os colegas desenvolvem na execução somente representa frutos positivos. Exatamente por isso, este encontro, para que na sequência da exposição haja também oportunidade de debate, os colegas possam apresentar ideias, a fim de que sejam elas incorporadas como práticas nacionais para a comissão de efetividade levar adiante e transformando-as, muitas vezes, em projetos nacionais. Isso é realmente uma forma que se encontrou de democratizar o acesso e a participação de juízes, de servidores, que, como já disse há pouco e conversava um colega André, tem sido comprovado nos eventos anteriores das diversas regiões, em que muitas ideias interessantes têm sido apresentadas. Para finalizar, eu quero destacar algo que me parece importante e se volta à atuação dos colegas que exercem a jurisdição na segunda instância. O ano passado, o ministro corregidor, ainda na gestão do ministro, Lery Bentes, se não me engano, foi um dos últimos atos em espírito de sua excelência, expediu uma recomendação muito importante e eu encareço aos colegas de segundo grau, que sempre que possível observem essa recomendação. Essa recomendação pede para os colegas, antes de liberarem, em decisão, eliminar valores bloqueados pela primeira instância, ouçam a autoridade coadora, que é o colega de primeiro grau. Por quê? Porque, muitas vezes, a União de Segurança impetrada no tribunal para liberar quantia bloqueada, nem sempre reproduz com fidelidade a real situação que ocorreu no processo onde a apreensão se verificou. E nós sabemos, evidentemente, que depois que o dinheiro é liberado, é um trabalho, muitas vezes, dedicação dos colegas durante meses e até anos, acaso, durante dois anos, os colegas promoveram uma investigação extremamente detalhada de identificação de patrimônio oculto e de dinheiro bloqueado. Muitas vezes, todo esse esforço, digamos assim, é jogado fora quando o dinheiro é liberado, porque, enfim, a dificuldade depois da apreensão se torna muito maior quando não se revela impossível. Então, eu peço aos colegas, evidentemente, não há nenhuma ideia, longe até de qualquer intenção de interferir na decisão do colega, evidentemente que não, mas apenas que ouçam antes o colega de primeiro grau para que ele possa, no ofício, num prazo curto, evidentemente, que o colega fixar, expor as razões pelas quais foi determinada aquela apreensão, que muitas vezes, quando a documentação é juntada no processo de maneira plena, se revela a ação correta da primeira instância, que muitas vezes ficou impossibilitada de ser mantida pelo tribunal e a dificuldade se torna muito maior. Evidentemente, aqui, é apenas um apelo que faça os colegas embarcadores para observarem na sua jurisdição, claro, essa recomendação que, repito, tensiona tão somente permitir o contraditório aqui, no caso interno nosso, com a exposição dos colegas de primeiro grau, com as razões pelas quais se determinou o bloqueio e, muitas vezes, a formação de grupo econômico, enfim, as situações que nós todos reconhecemos. Isso porque esse trabalho, não raras vezes, é fruto de um esforço grande de inteligência que o colega desenvolve para desvendar esses novelos que são criados, muitos nós que são criados para a, com a intenção de ocultar o patrimônio nas exerções. Mas, repito, colegas, hoje, aqui, como eu disse no início, isso é apenas um coadjuvante, os protagonistas estão aqui na minha tela e, portanto, não quero privá-los, nem eu próprio ficar privado de ouvir os colegas, razão pela qual, repito, cumprimento a todos de forma muito carinhosa e fraternal, desejamos, inicialmente, saúde a todos, porque precisamos nesse momento de pandemia nacional, no Brasil, já vamos aí para quase 136 mil pessoas mortas, infelizmente, então, não podemos deixar de observar esse fato que nos lamenta a todos, mas nos toca a todos, mas quero desejar saúde, segundo tudo, para todos os colegas, juízes e juízes, servidores e servidoras da região Nordeste e agradecer mais uma vez pela presença e devolver a palavra ao Médio Semônico para que possa prosseguir, afinal de contas, os protagonistas aqui estão na minha tela. Um grande abraço a todos, ficarei aqui até as 15h55. Um abraço. Neste momento, Sua Excelência, o senhor viu de trabalho e substituto neste regional TRT7, doutor André Braga Barreto, gestor nacional da região Nordeste da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, fará exposição sobre a comissão e suas principais ações. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço virtual nordestino, ao qual o ministro Cláudio já se sente prontamente em casa, com o bom nordestino que é. Eu queria iniciar a minha fala pedindo desculpa a todos pelo inconveniente da limitação das inscrições na sala, porque o tribunal possui um contrato com a empresa de tecnologia e essa limitação me parece que veio essa semana. E aí, mas, como ressaltei no início do evento, quero deixar todos muito tranquilos que toda a integralidade do evento está sendo gravada e vai estar disponível a todas as escolas que nós vamos replicar sem nenhum problema. Eu quero dar boas-vindas a todos os colegas magistrados e servidores que estão presentes aqui no evento, nas pessoas do ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, coordenador-geral da Comissão Nacional de Efetividade e Exerção, do desembargador Cláudio Carneiro Porto, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, e do desembargador Francisco Tarsísio Guedes, Lima Verde Júnior, diretor da Escola Judicial do TRT Sétima Região, os grandes anfitriões aí dessa tarde de conversas entre nós. Eu queria, inicialmente, ir na linha do que o Sr. Excelente Ministro Cláudio ressaltou, enfatizar o caráter interativo do evento, estimulando aos colegas que não só escutem, mas que atuem, que falem proativamente, que apresentem as suas experiências, porque esse evento, se tem uma circunstância negativa de não pudermos ter o calor humano da presença física de todos, mas existe a possibilidade aqui também de ter um amplo espaço nordestino, aqui nove estados juntos e conversando e trocando ideias, esse é o copo meio cheio que pudemos ver nesse momento. e aí, dessa experiência da riqueza, da diversidade e da proximidade das circunstâncias da região nordeste com suas particularidades, a gente pode tirar um enriquecimento coletivo aí de todos. Eu também quero deixá-los tranquilo e falar, não vou falar muito, a questão é mais um caráter informativo, trazer a proximidade da Comissão Nacional para os colegas, para os servidores, para os desembargadores, para saber o que nós fazemos, quais são as nossas atribuições e os eventos e ações que nós promovemos. Aí eu vou falar um breve histórico. A Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista foi criada pelo Ato Conjunto 188A-2011 da Presidência e da Cogedoria do TST, com as alterações recentes promovidas pelo Ato 107 de 2019 do CSJT e tem a sua atual composição definida pelo Ato 38 de 2020 do mesmo Conselho Superior da Gestão do Trabalho. Os componentes são os seguintes, sua Excelência o Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, na condição de coordenador, gestor da comissão como um todo, o Juiz do Trabalho Cássio Oliveira Emanuel do TRT 21ª Região do Rio Grande do Norte como gestor nacional no papel de subcoordenador executivo da comissão, o Juiz do Trabalho Andréa Braga Barreto, eis que você fala, do TRT da 7ª Região, Ceará, na condição de representante, gestor nacional representante da região Nordeste, a Juíza do Trabalho Ana Carolina Marques Montijo do TRT 2ª Região, São Paulo, como gestora regional representante da região Sudeste, o Juiz do Trabalho Ivan José Tessaro, do TRT 23ª Região, Mato Grosso, como gestor nacional representante da região Centro-Oeste, o Juiz do Trabalho Rodrigo da Costa Clázer, do TRT 9ª Região, Paraná, como gestor nacional representante da região Sul, o Juiz do Trabalho Vitor Leandro Yamada, do TRT 14ª Região, Acre Rondonho, como gestor nacional representante da região Norte, e o servidor Emanuel Barbosa de Castro Moura, diretor de secretaria vinculado ao TRT da 3ª Região, Minas Gerais, e atuante junto à 12ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, como representante dos servidores e sindicado pela comissão. Dentre as atribuições da comissão, como definidas pelo ato 107 do CSJP, como já falei, estão propor, planejar e auxiliar a implementação de ações, projetos e medidas visando a conferir maior efetividade à execução trabalhista, fomentar e divulgar boas práticas no curso da execução trabalhista, auxiliar na organização e na promoção de atividades da Semana Nacional de Execução e do Leilão Nacional da Justiça do Trabalho, bem como sugerir mecanismos de aperfeiçoamento de controle de dados estatísticos na fase da execução, que é sempre uma medida muito importante para que a gente tenha uma visão diagnóstica do processo de execução como um todo e não fique olhando o processo de execução como um ponto individual, principalmente na nossa área trabalhista, a execução é sempre um fenômeno de massa. É importante também ressaltar aqui na delimitação do papel da Comissão Nacional que desde a resolução 275 do CSJT que dispõe sobre o funcionamento do Laboratório de Tecnologia e Recuperação de Ativos, o LAB-JT, a coordenação, gestão das questões relacionadas mais diretamente às ferramentas tecnológicas com as quais nós lidamos todos os dias na nossa atuação, elas passaram a ser gestadas pela Corredoria Geral da Justiça do Trabalho sem prejuízo obviamente de uma atuação consertada, convergente com a Comissão Nacional na definição dessa política nacional. Em paralelo à atuação da Comissão Nacional cada regional define dois gestores regionais de execução um deles na condição de suplente aos quais cabe organizar e promover as atividades estabelecidas pela política nacional de execução exatamente na definição do papel da Comissão Nacional Sobretudo no que se refere à organização da Semana Nacional de Execução e do Leilão Nacional da Justiça do Trabalho sendo obviamente e aí cabe também ressaltar na linha do que sua excelência ministro ressaltou o papel absolutamente essencial e vital dos gestores regionais nesse elo de comunicação de troca de dúvidas e informações entre a Comissão Nacional entre a Administração da Justiça do Trabalho e os tribunais regionais seja recebendo informações por parte da Comissão ou mesmo demandas que existem nas realidades de cada um dos regionais especificamente sobre a Semana Nacional de Execução Trabalhista que terá nesse ano de 2020 a sua décima edição e ocorrerá excepcionalmente entre 30 do 11 e 4 do 12 de 2020 porque normalmente ocorre na terceira semana de setembro por razões óbvias ligadas a essa pandemia que nos assola e ainda nos assola que levou a paralisação de atividades tanto no âmbito privado e interferiu sobre a maneira se não levou a paralisação óbvia do serviço judiciário ela teve que ser reaprazada para o final de novembro e o tema do evento esse ano é o seu direito não pode parar exatamente fazendo um contraponto entre a necessidade necessária e indiscutível paralisação da atividade econômica dos ramos da atividade econômica que se deu em nosso país como é fato público notório e a necessidade da prestação contínua do serviço público judiciário pela justiça do trabalho na busca pelo direito então essa visão mediática é um tema interessante é importante e os regionais vão receber a divulgação a seu bom tempo para fazer a divulgação na mídia e junto à sociedade no sentido da realização do escopo dos seus escopos primordiais e da semana nacional de execução os tribunais foram instados pela comissão a promoção de algumas atividades essenciais dentre as quais eu posso destacar a prestação de contas das atividades realizadas durante a pandemia na intensificação da comunicação com a sociedade e nesse sentido vamos ouvir aí experiências exitosas dentro da região nordeste que mesmo durante esse período da pandemia trouxeram um alívio a pessoas que estavam em situação de desamparo ou mesmo aguardavam seu direito há algum tempo ou seja a justiça de fato não parou uma segunda vertente de atividade a realização do leilão nacional unificado no curso da semana nacional de execução nesse período de 30 do 11 a 4 12 os regionais vão realizar o seu leilão unificado que é uma prática absolutamente consolidada no país com bons resultados eu posso falar da minha experiência pessoal como coordenador dos leilões aqui da sétima região os resultados que vem da unificação dos procedimentos proprietários são discutíveis muito bons e eu acho que a semana vai muito bem nesse sentido em estimular essa prática uma novidade desse ano ideia de sua excelência ministro Cláudio também de integrar o projeto garimbo que é uma novidade que veio que se intensificou esse ano na busca de ativos financeiros em processos arquivados que possam não só processo que pode ser arquivado com valor pode ser devolvido ao seu titular quando é a empresa que já pagou suas dívidas ou mesmo naqueles casos em que remanescem dívidas que o valor de um processo já quitado já encerrado já arquivado possa servir ao pagamento de outros credores da justiça do trabalho sempre naquela linha da atuação da comissão do mapeamento estatístico da execução como um processo global e mais uma novidade aí não necessariamente uma novidade mas um enfoque operacional desse ano é a realização de audiências de conciliação nas fases de liquidação e execução mas desta feita com um apoio operacional dos centros de conciliação então uma atuação consertada dessas duas vertentes da justiça do trabalho que são muito caras que é a execução que é a efetividade que é a implementação dos direitos no caso da execução trabalhista da comissão nacional de execução trabalhista e os centros de conciliação os sejusques que também tem uma atuação absolutamente reconhecida então essa atuação convergente aí no âmbito da da semana nacional de execução tem tende a trazer os melhores frutos inicialmente são essas as minhas falas eu só reitero agradeço a todos a participação e a espero a contribuição de todos na formulação de dúvidas e apresentação de casos e devolvo ao cerimonial para o prosseguimento dos trabalhos obrigado neste momento sua excelência a senhora juíza do trabalho Maria Rita Manzarra de Moura Garcia juíza titular da vara do trabalho de Macau do Rio Grande do Norte gestora regional da execução do TRT da 21ª região abordará sobre casos de sucesso na execução trabalhista em sua atuação desculpe-me jurisdicional boa tarde a todos cumprimento todos os colegas na pessoa do ministro Cláudio Brandão dos nossos anfitriões aqui do Ceará desembargador Plauto desembargador Tarcísio André e ao meu presidente especial bem interculando do Arte Neto que está aqui nos acompanhando e é uma satisfação para mim participar desse evento sempre gostei muito do tema antes de me afastar da jurisdição para ingressar na vida associativa já integrava essa comissão de execução e agora que eu retornei à jurisdição tive a grata o grato presente de ser nomeada para ser a gestora regional aqui da nossa execução para contribuir com todos vocês nacionalmente especialmente com o colega Cassio que também é daqui e está na comissão nacional que é uma pessoa de referência aqui nesse tema não só no nosso regional mas no país inteiro eu fiz uma apresentação aqui que eu estou com sinceras dúvidas se ela vai rodar ou não e o André testemunha do meu sofrimento desde manhã para tentar finalizá-la com todas as adversidades tecnológicas enfrentadas então vamos lá eu vou tentar o Cassio também me deu uma contribuição aqui que eu acho que não vai valer muito mas eu vou fazer o meu melhor bom selecionar janela vamos lá deve ser essa aqui gente eu acho que vai dar certo peraí vocês veem eu não tenho muita habilidade necessidade no negócio mas vamos ver está aparecendo sim está sendo pode ficar tranquila então está indo né então vamos lá primeiro é eu trouxe alguns casos aqui que foram de de sucesso digamos assim na região porque era um momento tão difícil a gente ainda conseguiu ter a criatividade de criar soluções que pudessem dar um destaque para a nossa justiça tão sofrida nesses últimos tempos e que nós pudéssemos também contribuir no combate ao covid-19 um dos exemplos que eu trago que é logo um dos primeiros ele não é propriamente é um exemplo até de uma mediação pré-processual que eu vou falar mais rapidamente mas que teve muito destaque aqui na na região é o Cássio também esteve comigo nessa empreitada e que eu acho que tudo que é o que eu sempre digo ter a criatividade criar o novo é ótimo mas copiar também é tão maravilhoso quanto se der certo é então assim a gente a ideia é passar essas essas situações que nós reputamos de êxito aqui no nosso estado e quem sabe ter alegria de vê-las replicadas em outros regionais é vamos lá experiências exitosas do TRT21 durante essa fase da pandemia repito que tudo isso aqui aconteceu nesse período que a gente ingressou que eu já não sei nem mais de quanto tempo tá porque parece que congelou o tempo né mas uma verdadeira eternidade que a gente prossegue aqui vocês estão vendo a apresentação né ainda você vê a fé que a pessoa tem é antes antes de começar é o nosso tribunal como todos sabem é um tribunal de pequeno porte pequeno mais importante e nós tivemos uma produtividade muito significativa nesse período eu peguei esses dados aqui só pra demonstrar porque a gente sabe que muitas críticas existiram quando começou essa questão do teletrabalho dúvidas sobre a nossa produtividade algumas matérias um pouco maldosas foram publicadas como se nós não fizéssemos audiências como se não estivéssemos trabalhando num período delicado como esse e na verdade a gente demonstrou que a produtividade foi altíssima e que nós trabalhamos e continuamos trabalhando bastante sim então o número de sentenças 23.660 obviamente que se comparando com um tribunal grande vejamos a nossa proporção de casos servidores e juízes né número de decisões 25.306 número de despacho 79.532 número de atos número de atos servidores 1.264.937 e eu acho que o ponto mais significativo daqui de maior destaque especialmente como eu disse considerando o tamanho do nosso tribunal é a quantidade de valores liberados para combater a covid-19 que nós tivemos a monta aí aproximada esse valor até já aumentou porque hoje a gente já teve outra destinação e outros que não foram computados quando esses dados foram publicizados de 15.434.040 é um montante bastante expressivo desses 15 milhões uma ação específica foi responsável por uma destinação de 13 milhões essa eu vou falar especificamente e que realmente foi uma contribuição de destaque que graças a isso graças à justiça do trabalho essa atuação desses colegas que e também do Ministério do Trabalho nós pudemos fornecer uma quantidade de recursos imensa para a compra de insumos equipamentos enfim tudo que era necessário para combater auxiliar no combate e a redução dos casos de covid-19 como eu disse o primeiro caso que eu vou tratar aqui é sobre uma situação nova que a gente pelo menos nenhum de nós foram três juízes que participaram por delegação do presidente Beita Herculano dessa situação que eu vou detalhar e nenhum de nós tinha feito algo semelhante para contextualizá-los um pouco nós tivemos uma cooperação judicial que isso o Cássio coordenou lá na central de execução com a justiça federal e nós tivemos a destinação encaminhamento de um valor expressivo de recursos de 12 milhões de reais foi decorrente de um bloqueio né Cássio você pode ir também acrescentando houve um bloqueio de uma empresa de um grupo de uma empresa um valor bem expressivo em razão lá de umas infrações cometidas que estava disponibilizado lá na justiça federal e após várias reuniões de cooperação judicial foi encaminhado para a justiça de trabalho um montante de 12 milhões de reais porque essa empresa na justiça do trabalho em pelo menos eu posso dizer em três tanto em Natal Macau que é a minha vara e Mossoró tinha um número expressivo de execuções uma dívida realmente muito elevada e esse valor foi destinado para a justiça do trabalho a gente ficou tudo feliz né Cássio quando esse dinheiro chegou já desesperados para gastar rapidamente antes da gente poder começar a gastar eles conseguiram mandar de segurança lá na justiça federal e a gente teve aquela notícia do tô rico tô pobre né Cássio meu Deus vou ter que devolver o dinheiro aí foi mais reunião mais reunião aí foi com a procuradoria da fazenda porque esse dinheiro ele esse que foi encaminhado para a gente ele estava meio que servindo de o pedágio para a empresa aderir àquele programa do PET né dos tributos e aí o dinheiro estava com a gente ia voltar para a justiça federal antes da gente poder pagar os trabalhadores eu sei que após muitas reuniões ficou graças também a boa vontade da procuradoria da fazenda ao empenho do colega da justiça federal e parte desse dinheiro ficou com a gente e foi destinado a e está sendo ainda ao pagamento das trocentas execuções em curso que a gente tem o que que teve de tão diferente nesse período para que mereça uma menção aqui nesse encontro tão especial que a gente tem durante essa empresa ela continua em atividade é uma salineira lá em Macau a região da minha unidade jurisdicional que é bastante sal bem conhecida pela produto e a empresa começou a atrasar os salários então a gente estava numa situação que eles estavam sem receber salários de três meses sem recolhimento fundiário e INSS recolhido nesse período na iminência de uma paralisação o caos instaurado com esse dinheiro bloqueado e vai e não vai para a justiça federal e justiça de trabalho e aí a gente conseguiu nessa negociação que parte desse recurso pudesse ser utilizado numa mediação pré-processual então no auge da pandemia eu, Cassio e Michael fomos para Macau todos paramentados sem servidores porque também acho que ninguém ia querer ir com a gente porque estava bem naquele período crítico todos paramentados fomos para a empresa e montamos umas tendinhas eu coloquei aqui umas fotinhas depois para mostrar e ficamos atendendo foram 61 trabalhadores que a gente atendeu junto com os representantes da empresa o jurídico da empresa e formalizamos uma ata de mediação regularizando a situação desses trabalhadores quanto aos salários INSS Fundo de Garantia e eles assumindo o compromisso de regularização futura então foi muito interessante porque a presença do judiciário realmente próximo do cidadão e eles receberam isso com aquela desconfiança mas depois uma satisfação de ver os juízes aqui o juiz de Macau o juiz de Natal enfim foi um mutirão que a gente fez de nós três porque conversamos com 61 trabalhadores e visitamos ficamos lá instalados e fizemos essa ata celebramos a mediação pré-processual com a concordância de todo mundo e a ata ficou nesses termos de realizar o pagamento dos salários em atraso recolher o fundo de garantia e o INSS como esse dinheiro estava depositado na justiça estava lá à disposição da central de execução a gente teve que viabilizar todos esses atendimentos acabaram gerando uma reclamação individual que a gente fez a termo eles assinaram isso nós todos lá sem servidor nem nada só a mão de obra mesmo da magistratura nós atendemos cada um no nosso computadorzinho fizemos uma reclamaçãozinha eles assinaram e tudo isso gerou uma reclamação individual para quê? para que a gente pudesse fazer a transferência através do alvará judicial eletrônico do CIS com o DJ porque o dinheiro estava na CAEX foi só fazer a transferência para a conta bancária deles a gente não ia passar nada para a empresa na atual situação né Cássaro? Então nós fizemos isso foi chegamos lá de manhã saímos noitão de Macau pegamos uma estrada de noite de volta e assim 61 trabalhadores tiveram a situação regularizada dos seus salários evitamos a paralisação e evitamos uma série de enfim de talvez dispensas e a gente pode imaginar a situação de no meio da pandemia trabalhador sem receber três meses de salário então assim dos valores esses processos já arquivei todos eles tramitam na minha vara a gente já arquivou todos porque o dinheiro estava conosco então nós pagamos os 61 recolhemos o fundo de garantia e o INSS e já estão todos os 61 processos arquivados nessa ação nós pagamos 111 mil reais 595 de salários vocês veem como salários eram baixos mas assim é um absurdo ficar meses no meio da pandemia sem receber é surreal 127 mil 133 de INSS referente aos meses de março e junho de 2020 que foi quando começou a pandemia a empresa começou nessa crise mais absurda ainda e 35 mil 927 recolhido de fundo de garantia nesses meses de março a junho de 2020 essas são algumas fotinhas aí não sei se dá para ver direito a gente lá no meio do sal não é Cássio eu e o Cássio e o Michael é o substituto e é o juiz do Sejusk e nós três lá nas nossas tendinhas adaptadas onde atendemos os 61 trabalhadores levamos os nossos computadores nossos não não é presidente do tribunal dá para ver que estão todos tombados ali e a estrutura fornecida pela Enrique Laje quem fez então assim foi algo único para mim foi meio apavorante no sentido de que estávamos realmente no meio da pandemia mas aquele momento que a gente estava bem assustado agora a gente meio que já relaxou um pouco infelizmente embora não devesse mas enfim eu acredito que é algo que merece ser divulgado porque essa ida dos juízes lá causou impacto uma comoção foi bem aceito também aqui pela nossa sociedade teve uma repercussão muito boa para a nossa justiça e nós conseguimos evitar aí uma série de problemas que iriam adivir se nada tivéssemos feito se permanecêssemos apenas inerte então essa cooperação foi muito produtiva e além dessa destinação para a realização das mediações da mediação pré-processual eu também trouxe aqui para registro que desses 12 milhões que foram repassados para a justiça do trabalho o Cássio me repassou 3.111 3.111 lá para a Macau que é onde a empresa fica acho que onde deve ter mais reclamação né Cássio e nesse período de pandemia eu fiz 137 audiências dessa empresa só dessa empresa e quitamos os 137 processos porque os 137 reclamantes aceitaram a proposta de acordo então até agora com relação à pandemia nesse período de pandemia só com relação a essa empresa a gente pagou de execução que estava tramitando já há um bom tempo de execução em 2015 2.856.918 a título de crédito de reclamante e honorários advocatícios certo então assim eu acho que foi uma solução extremamente positiva onde a gente conseguiu evitar um caos e dar solução a uma série de processos que tramitam na execução eu contabilizei hoje acho 137 processos e amanhã eu tenho pauta de conciliação à tarde com mais alguns ou seja eu só tenho mais 200 mil viu Cássio para gastar isso aí é pouco já estou pedindo aqui mais mas a gente está conseguindo aí resolver de uma forma bem positiva e foi para a região foi recebido assim com muitos aplausos essa iniciativa da magistratura do TRT21 de ir à sede da empresa e explicar e tentar resolver a situação esse é o caso que eu trago sobre especificamente que foi até o que o André me pediu mais para trazer a questão da destinação de recursos da justiça de trabalho para o combate ao Covid-19 é vale destacar que o nosso tribunal ele é o terceiro TRT que mais destinou recursos de combate à pandemia ou seja combate ao novo coronavírus até o presente momento e isso aqui eu também repito já está desatualizado ao presente momento não tão presente foram liberados 14,4 milhões isso eu peguei de site do CNJ e a gente o tribunal desse porte pequeno porte ficou atrás apenas dos gigantes Minas e Campinas então realmente foi uma atuação bem destacada nesse período e considerando o poder judiciário como um todo englobando TJs e TRFs a gente ficou em quinto está em quinto colocado o que demonstra realmente uma atuação de nível nacional bastante destacada o segundo caso aqui que eu trago que para falar a verdade ele é praticamente responsável por quase todo esse número porque de 15 milhões mais ou menos que a gente conseguiu reverter por combate ao Covid só esse aqui que foi um acordo feito lá no Sejus que foi 13 milhões e por coincidência viu Cássio eu fui ver hoje eu fui a juiz que deu a primeira sentença lá atrás desse processo eu não me lembrava que era esse mas é um processo esse aqui o número ele é um processo de 2010 é uma ação civil pública do Ministério do Trabalho contra a COZERN a COZERN é a companhia de energia elétrica aqui do estado do Rio Grande do Norte para ser bem objetiva essa ACP ela discutia institutos que foram constatadas na conduta empresarial no que se refere a controle de jornada o cartão de pontos se era viciado e também a questão de intervalos então tinha uma série de alegações de violação por parte da empresa é um processo bastante conturbado e que estava já agora aqui nos finalmente na execução de multas por descumprimento de obrigações de fazer e não fazer esse processo chegou de agravo lá do TST então assim desde 2010 ele vinha numa tramitação bem desgastante pelos cálculos do Ministério Público do Trabalho as multas elas somadas e levando aquele critério da quantidade de infrações multiplicado pela quantidade de empregados e tudo aquele desespero que quando você multiplica você não está de sair correndo estava mais de dois bilhões de reais é por isso que o processo estava se arrastando dessa forma esse foi o cálculo do Ministério Público do Trabalho dois bilhões de reais o Ministério Público contudo aqui ele destaca a atuação do nosso popstar o nosso procurador do Trabalho X Thiago Neto o nosso professor né Cássio que realmente o próprio juiz que fez esse celebrou esse acordo disse que se não fosse a sensibilidade de X ninguém tinha saído do canto então o Ministério Público ele concordou com a redução desses dois bilhões para a cifra de 24 milhões 168 mil que já é uma elevada cifra que correspondia na época a 10% do faturamento do lucro líquido da empresa da Cosern prossegue anos e anos discutindo ainda essa questão dos cálculos chegaram a um acordo celebrado no Sejus como eu disse de 13 milhões de reais que seriam depositados em uma única parcela até o dia 8 de abril e foram eu quando peguei a ata de acordo para dar uma estudada nesse processo não tinha ainda a destinação então eu fiquei foi aí que eu fiz o download todo o processo achei a minha sentença e vi que posteriormente é que o Ministério Público indicou como se poderia dar essa destinação e já celebrou termos de compromisso com essas instituições no próprio Ministério Público do Trabalho acostando aos atos como eu coloquei aqui eu sei que depois a apresentação do Ministério Público e concordância também da COSERN e a homologação do Michael que foi o juiz que homologou nós tivemos a destinação da seguinte forma vocês vejam como foi recurso recebido por esses órgãos e como foi possível fazer muita coisa em prol talvez por isso nossos números estejam tão bons aqui né caso nosso estado com relação a Covid apesar de você ter pegue então a destinação ficou 6 milhões de reais para a Secretaria de Saúde Pública do Estado 2 milhões de reais para a Secretaria de Saúde do município de Natal 2 milhões de reais para a Federal para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2 milhões de reais para a Liga Liga Norte Rio Grande de Combate ao Câncer e 1 milhão de reais para a Secretaria de Saúde do município de Parnamirim que é o município aqui da nossa grande da Grande Natal o município também com uma demanda muito grande município grande e que também estava enfrentando e continua enfrentando dificuldades estruturais para combater a pandemia o fundamento dessas indicações foram a recomendação conjuntão do CNMP e a recomendação 62 do CNJ isso ficou bem assente no termo né para que ninguém questionasse esses encaminhamentos feitos e ficou assente também posteriormente como eu digo não no termo de acordo mas no anexo no adendo que foi feito de que essa destinação ela se era específica para adoção de medidas necessárias e urgentes a prevenção e ao tratamento das pessoas infectadas com Covid-19 a exemplo do que aquisição de equipamentos máquinas serviços insumos medicamentos então isso ficou expresso e tem que ficar expresso que a gente sabe como é complicado às vezes né essa questão de destinação para órgão público como eu disse o Ministério Público do Trabalho firmou lá na sede do MPT mesmo termos de compromisso com esses órgãos com todas as cláusulas e juntou aos autos e não foram feitos perante a justiça foram feitos lá no Ministério do Trabalho Ministério Público do Trabalho e algumas cláusulas que constaram desse termo trouxe aqui duas que acho que realmente são nos dão aquele conforto aquela segurança dessa ação que nós estamos homologando né que é não poder utilizar os valores recebidos para remunerar servidores públicos trabalhadores contratados diretamente ou gastar esse dinheiro em despesas correntes realizar a campanha publicitária ou qualquer outra finalidade que fuja dos objetivos desta destinação então isso ficou aceito ficou expresso e eu acho que obviamente tem que ficar para todas as seguranças possíveis e imaginários que a gente tenha e também ficou expresso a obrigação de realizar no prazo de seis meses após o recebimento da parcela a comprovação da aplicação desses valores para a finalidade objeto compromisso né mediante a prestação de contas com um demonstrativo fiel das despesas e respaldado em documentação idônea esse foi o caso de maior repercussão aqui né como eu disse 13 milhões nós é tivemos uma divulgação maciça disso né não só pela justiça do trabalho como pelo MPT também óbvio mas na mídia local e é uma quantidade de recursos realmente que faz diferença e que a gente acredita que contribuiu bastante porque realmente o Rio Grande do Norte tem tido uma atuação destacada no combate ao vírus e eu acredito que a gente contribuiu bastante com essa estrutura esse aparelhamento de todos os aspectos tanto aqui na estadualmente município quanto no município vizinho aqui de Parnamirim o último caso que eu trago aqui é o mais discreto né de valores mais modestos mas também relevantes porque atingiram o interior do estado que sempre é aquela aquele local mais carente né até para receber recursos e tudo e a gente sabe que os números estavam também bastante elevados no interior do estado bom aqui no nosso terceiro caso que até para o tamanho da cidade eu acho que que merece um destaque nós tivemos a destinação de 338 mil reais para o combate do coronavírus abrangendo as regiões do oeste e central do Rio Grande do Norte foi uma execução de TAC de termos de ajustamento de conduta feito na vara do trabalho de Açul com relação a empresa aquática o MPT entrou com essa ação de execução contra essa empresa aquática maricultura que é de camarão ali da localidade como eu disse o montante viabilizado oriundo de multa por descumprimento do TAC o TAC versava sobre obrigação de pagar o salário no quinto dia útil uma obrigação de regularizar o fundo de garantia porque a empresa estava um pouco desorganizada e até o procurador muito atuante também doutor Gleitson e foi feito um acordo também a empresa depositou esses 338 mil nos autos e acordaram as partes com a homologação do juiz da unidade doutor Gustavo de aplicar esses recursos vinculados à compra de que? de máscaras luvas aventais álcool filtros de ventilação mecânica e a realização desses testes de covid então também foi uma contribuição bastante expressiva e ficou 50 mil reais destinados ao hospital municipal Levani de Freitas do município de Pendências que é até ali pertinho da minha região que possui um dos maiores possui uma das maiores estruturas físicas da região do Vale do Açú com alta procura de pacientes com suspeita 50 mil reais foram destinados ao hospital municipal de Açú que tinha uma urgente necessidade de insumos e EPIs faltava o básico e graças a essa destinação o básico pode ser atendido 208 mil foram destinados a APAMIM que é uma maternidade em Mossoró que contribuía também com essa questão de estrutura no atendimento a mulheres grávidas com crianças então todos esses beneficiados esses três prestaram compromisso nos autos também nesse sentido de que os investimentos estavam vinculados a essa destinação expressamente indicada e assumiram o dever de transparência e de prestação de contas são obviamente nós tivemos outros até hoje a gente estava conversando teve outro de 50 mil reais e de pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo uma enorme diferença nessa verdadeira jornada ou cruzada contra esse vírus e essa epidemia que fez todo mundo adoecer trouxe tantas vítimas adoecer mentalmente fisicamente e enfim nós todos nos vimos extremamente vulneráveis mas o importante é que mesmo diante dessa constatação de vulnerabilidade de finitude nós vimos que também temos a capacidade de nos reinventarmos propor soluções conseguir ser ativos proativos mesmo numa época de pandemia e fazer com que a nossa justiça de trabalho tenha um destaque uma justiça tão atacada como nos últimos tempos onde até distinção se falou e nós mostramos a nossa essencialidade mais ainda num momento tão crítico como esse então assim tem outros exemplos mas eu já falo muito todo mundo sabe né Cássio então assim eu procurei ser breve trouxe aqui exemplos específicos de destinação da Covid e outros de ações relevantes no período de pandemia e queria registrar aqui o meu agradecimento ao presidente Bento por ter me indicado Cássio também por ter lembrado o presidente de me indicar e dizer que eu estou aqui inteiramente à disposição para qualquer dúvida desses casos e mais ainda disposta a ter mais ideias e aprender mais com a experiência dos colegas porque certamente a troca de experiências é o que faz um trabalho muito mais produtivo e efetivo especialmente se tratando de execução então eu encerro a minha manifestação por aqui André se ficou alguma dúvida eu posso esclarecer mas eu acho que eu trouxe aqui ainda que resumida claramente aspectos bem interessantes do nosso regional um pequeno tribunal mas que teve uma atuação destacada especialmente nesse período de pandemia muito obrigada neste momento usará da palavra sua excelência o juiz do trabalho substituto também do TRT da vigésima primeira região do Cássio Oliveira Manuel é gestor nacional da Comissão Nacional de Efetividade da execução trabalhista na condição de subcoordenador executivo e falará sobre suas experiências e conhecimentos adquiridos na execução trabalhista Olá muito boa tarde a todos e a todas gostaria de cumprimentar toda toda a equipe da sétima região na pessoa do seu presidente que nos recebeu com a maior boa vontade a maior disponibilidade desembargador do desembargador do Plau é um prazer conhecê-lo ainda que virtualmente agradecer também o acolhimento da EJUD7 na pessoa do desembargador Francisco Tarcísio meu querido colega e amigo André Barreto colega de comissão e amigo de muitos anos também gostaria de saudar o nosso presidente né Maria Rita desembargador Bento Herculano Duarte Neto um presidente que é extremamente apoiador para essas ações e essas iniciativas que a colega Maria Rita narrou e que mostra que a execução ela é uma ela é uma fase do processo em que nós precisamos trabalhar com muita criatividade né obviamente respeitando a legislação as normas estabelecidas mas nós precisamos ser inventivos em muitas situações porque as demandas que nos apresentam elas muitas vezes para que a gente trabalhe muito na execução é porque o caminho mais simples não consegue resolver o processo essa é a grande questão né quando a gente consegue num fluxo normal através de um bloqueio judicial de contas né pelo atual CISBAJUD antigo BACENJUD e com isso resolve-se e paga-se o processo é uma satisfação né é algo que a gente consegue resolver com bastante facilidade mas infelizmente a taxa de congestionamento da execução e da execução trabalhista mostra que muita na grande maioria dos casos o caminho mais simples não é o caminho que soluciona os processos e aí começa um trabalho de construção né de pensar um pouco fora do quadrado de como é que a gente consegue realmente trazer resultados e conseguir solucionar processos eu acho que oportunidades como essa de compartilhamento de casos de situações concretas que deram bons frutos ela tem um papel fundamental nesse contexto é exatamente pensando de forma diferenciada é que nós conseguimos muitas vezes resolver situações bastante complicadas como esses casos que a colega Maria Rita trouxe para a gente eu vou aproveitar porque assim é curioso que nós temos aqui uma uma simbiose de trabalho muito próximo e por isso mesmo a minha sugestão do nome da colega Maria Rita ao desembargador Bento que prontamente acolheu a sugestão e trouxe novamente a colega de volta a gestão da execução trabalhista e do colega Michael que trabalha no SEJUSC e fez com que a gente conseguisse aí desenvolver nessa fase de pandemia mais especificamente uma série de ações conjuntas nesse case que ela trouxe para vocês do grupo Henrique Lage como nós tínhamos processos na jurisdição de Macau na jurisdição de Natal e na jurisdição de Mossoró então nós tivemos aí uma uma comunhão de esforços para que a gente pudesse realmente dar segmento e solucionar esses processos como ela falou no caso da Henrique Lage os valores que foram destinados e que foram utilizados na mediação processual também permitiram que era o objetivo inicial a solução por meio da conciliação dos processos de execução pendente e aí aquele valor que foi destinado para a colega Maria Rita que ela já utilizou e já está pedindo mais dinheiro eu não sou o Banco Central Maria Rita mas o que que acontece ainda temos um pouco de reserva provavelmente vai dar para atender aí esses seus próximos processos aí para a gente tentar solucionar mais processos da região de Macau apenas a título de complementação de formação o que que acontece nós já utilizamos também daqueles 12 milhões 3 milhões 346 mil 627 reais e 15 em conciliações realizadas aqui em Natal dos processos daqui da da jurisdição de Natal e também da jurisdição de Mossoró né então já resolvemos também por meio conciliado mais 165 processos dessa mesma empresa apenas para vocês terem uma noção da magnitude do desdobramento dessas ações né que nós conseguimos resolver 165 processos daqui de Natal em Mossoró resolvemos os 137 processos que estavam em tramitação lá em Macau mais os 61 processos decorrentes da mediação processual tudo isso através de uma ação consertada entre a justiça do trabalho e a justiça federal né trabalhando em prol da solução dos processos e uma questão importante dentro desse regime de cooperação eu não sei se os colegas magistrados e servidores tem essa informação mas ontem foi aprovada uma resolução do CNJ da rede nacional de cooperação judicial então essa rede ela é um grupo composto de juízes de todos os segmentos de justiça que buscam exatamente trabalhar em regime de cooperação para fazer com que a gente consiga por meio do trabalho conjunto termos resultados comuns e úteis para todos os segmentos de justiça e dentro dessa dessa cooperação que foi feita com a justiça federal esse dinheiro que foi utilizado que estava lá à disposição e que ainda está sendo utilizado nós vamos reverter de volta para eles porque o setor qual eu respondo aqui que é a divisão de inteligência central de execução nós temos bens dessa empresa que estão penhorados pela justiça do trabalho e que nós vamos vender nós vamos colocar em leilão e o fruto desse leilão vai ser utilizado para quitação dos processos que não em que não houve acordo obviamente que as partes tem essa prerrogativa de não aceitar os acordos não é o caso dos processos da doutora Maria Rita porque ela é uma exime conciliadora ela que está conseguindo resolver tudo por aí mas vai sobrando um ou outro processo que a gente vai ter que quitar com o recurso dessas vendas judiciais mas o objetivo dessas ações é devolver o recurso para a justiça federal para que eles possam quitar os processos de lá então esse é apenas um adendo para que vocês consigam perceber que hoje trabalhar em regime de cooperação ela é uma ferramenta útil ela é uma um caminho eficaz porque nós conseguimos com isso estreitar laços diminuir retrabalho e fundamentalmente solucionar os processos então é uma mensagem que é importante para a gente estimular esses trabalhos nos regionais a trabalhar procurar os juízes de cooperação dentro de cada um dentro de cada região de cada estado da federação existem esses esses colegas que são facilitadores e a gente tem a oportunidade de por meio desse tipo de compromisso termos realmente resultados efetivos e talvez por isso que Maria Rita tenha trazido esse caso para deixar tão demonstrado o quão eficaz uma cooperação judicial é para nós e para eles e aí a mim me coube trazer dentro desse contexto do covid-19 um um case de que também teve uma repercussão social muito significativa não só aqui no estado mas pelo país inteiro porque quando a gente fala de de ações para o covid elas não são ações que necessariamente se caracterizam por destinação de valores por quê? porque o nosso papel ele é um papel muito mais amplo e raciocinar sobre essa perspectiva de termos resultados efetivos para a sociedade que não necessariamente se refletem em valores também tem sua parcela de resultado e é esse caso que eu tenho para narrar para vocês e vou tentar ser bastante sintético para que a gente oportunize aí as questões de perguntas e a participação de todos os colegas que estão nos acompanhando aqui na divisão de inteligência que é um esse processo veio oriundo da vara da qual eu sou juiz auxiliar e estava na condução do processo que é a 13ª vara de Natal nós fizemos a reunião das execuções de uma grande empresa que era um hotel o hotel parque da costeira que é um hotel que fica na via costeira aqui de Natal como nós estamos aqui entre colegas nordestinos muito provavelmente a grande maioria de vocês conhece a via costeira ou já teve oportunidade de visitar a cidade e sabe que a via costeira ela é toda existe apenas os hotéis os resorts daqui da capital e esse hotel ele infelizmente por problemas de gestão e outros problemas internos ele fechou as suas portas em 2016 e desde então nós começamos a reunir todas as execuções na central de execuções especiais para que a gente tivesse a possibilidade de fazer uma execução centralizada pois bem esse nós tentamos primeiro fazer a venda de um outro imóvel enquanto o hotel ainda estava funcionando infelizmente não tivemos sucesso nessa venda e voltamos os olhos para a venda do hotel que ficou fechado quando ele ficou fechado nós a justiça do trabalho assumiu a responsabilidade pelo imóvel então o leiloeiro judicial ele contratou uma equipe de vigilância e o hotel ficou sob a tutela da justiça do trabalho desde o final do ano passado de 2019 em 2020 no início de 2020 foi feita a primeira tentativa de leilão do hotel infelizmente até houve proposta mas a proposta foi muito aquém do valor da avaliação e essa proposta ela foi desconsiderada no leilão que ocorreu em fevereiro de 2020 a pandemia instala-se em março desse ano e as instalações do hotel é um hotel muito grande ele tinha capacidade para 352 apartamentos então era uma estrutura física muito significativa e a rede hotelê a rede perdão a rede hospitalar aqui do estado ela como em todos os estados da federação ela é muito deficitária em termos de leitos e diante desse cenário de pandemia que ninguém compreendia muito bem como tratar a ideia de ter um espaço específico para o tratamento de pacientes suspeitos e diagnosticados com covid parecia ser uma uma ideia muito interessante e aí o município de natal provocou o juízo no caso eu que estava à frente da condição do processo indagando sobre a possibilidade de fazer uma visita as instalações do hotel visando a eventual instalação de um hospital de campanha nas instalações do hotel prontamente eu atendi o pedido da secretaria do secretário de saúde do município e nós fomos até o hotel para que a equipe da secretaria pudesse fazer a visita eles viram todas as instalações e no mesmo dia à tarde o prefeito também se deslocou entraram novamente em contato comigo perguntando que o prefeito gostaria de fazer a visita nós voltamos até as instalações ele fez essa visita e houve a tomada de decisão pelo município da possibilidade de fazer o hospital de campanha do município nas instalações do hotel então eles fizeram a requisição formal ao tribunal dentro dos autos do processo consultando sobre a possibilidade de ser disponibilizado o hotel para a instalação do hospital de campanha o ministro Cláudio infelizmente ele não já teve que deixar a sala por causa dos compromissos já assumidos mas eu lembro que a época conversando com o presidente Bento que sugeriu que conversássemos diretamente com o ministro Cláudio a esse respeito e todos fomos convergentes no sentido de que era uma situação muito peculiar mas que merecia um tratamento peculiar ou seja uma atenção redobrada diante de toda essa situação pandêmica que estávamos a viver na época hoje nós temos mais conhecimento mais informação mas na época tudo era muito novo e considerando o fato que o hotel estava fechado que não havia possibilidade num cenário de curto prazo de colocar esse imóvel à venda e o fato de que ele estava sob a tutela da da justiça do trabalho nós por meio de uma decisão deferimos a a realização dessa construção do hospital de campanha então a época o presidente Bento junto comigo recebemos o prefeito no tribunal e fizemos as primeiras tratativas para a efetivação do hospital de campanha isso aconteceu no finalzinho de março e eles prontamente designaram e inclusive Maria Rita porque como eu recebi a informação já tarde eu nem cheguei a comentar com você uma parte dos recursos desse processo da COSERN foram utilizados durante o hospital o funcionamento do hospital de campanha então realmente é a convergência dessas questões que realmente foram feitas em ações consertadas o município fez a construção as reformas necessárias as adaptações necessárias para que a estrutura pudesse funcionar e no início de maio salvo engano o hospital de campanha exatamente no início de maio de 2020 o hospital de campanha começa a funcionar aqui em Natal para atender exclusivamente pacientes suspeitos ou diagnosticados com COVID-19 eles usaram os quartos que eram dos hóspedes para utilizar como enfermarias e uma parte para o staff outra parte de enfermaria e construíram 20 unidades de terapia intensiva fizeram as adaptações necessárias e construíram 20 unidades de terapia intensiva para o tratamento dos pacientes mais graves eu vou compartilhar com vocês números de atendimentos para que vocês possam ter a noção do quão efetivo esse espaço foi e ainda está sendo para o município de Natal porque no acordo de cooperação que foi celebrado o município ele tem a posse do imóvel para utilização no hospital de campanha enquanto durar o decreto presidencial de instauração do estado de calamidade pública em razão do covid-19 então não há um condicionante temporal há um condicionante fático que é a existência da vigência do decreto então o município continua nas suas operações e esses dados são os dados que foram fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde formalmente em relação aos dados e aqui vocês podem observar que ele é atualizado em 14 de outubro de 2020 ou seja semana passada para que vocês tenham uma noção do que que foi a importância do hospital municipal de campanha para o tratamento do covid-19 aqui no nosso estado em maio nós tivemos 33 altas 3 óbitos e uma transferência que foi exatamente quando o hospital começou a funcionar em junho e aí já construído o espaço de UTI que é aquilo que eu havia falado para vocês eles precisaram realmente fazer uma construção porque não havia nada possível e eles ficaram com 203 altas 20 óbitos duas transferências de enfermaria uma alta 53 óbitos e nenhuma transferência de UTI no mês de junho no mês de julho nós tivemos aí na enfermaria 185 pacientes atendidos com alta 20 óbitos e 5 transferências em relação a UTI nós tivemos 7 altas 39 óbitos e nenhuma transferência no mês de agosto nós tivemos aí na enfermaria 78 pacientes com alta 5 óbitos nós tivemos 12 transferências em relação a UTI 3 altas 14 óbitos e nenhuma transferência no mês de setembro a enfermaria 64 altas 8 óbitos e 7 transferências em relação a UTI 3 altas 10 óbitos e nenhuma transferência agora no mês de outubro até o dia 14 nós tivemos aí 26 altas 4 óbitos 1 transferência na UTI nenhuma alta 3 óbitos no mês de outubro até o dia 14 então esses são números que mostram a importância dessa ação da justiça do trabalho para a sociedade porque isso não é numérico isso não é quantificável em termos de valores mas a relevância social desse tipo de ação ela enobrece gigantemente a nossa justiça mostra de um lado a a sensibilidade que a justiça do trabalho tem para com a sociedade e em outra medida mostra também a capacidade que nós temos de enxergar o processo de execução como um todo não apenas no seu objeto em si mas sim como um trabalho conjunto e que pode proporcionar sem sombra de dúvidas imensos serviços prestados à sociedade então o hospital de campanha ele continua funcionando o município desde o início sempre custeou todas as ações que foram lá desenvolvidas desde a fase de limpeza a construção toda a parte operacional equipamentos tudo é custeado pelo município obviamente para o executado há um ganho em termos de valorização do imóvel desde que as notícias começaram a serem divulgadas da existência do hospital de campanha nós já recebemos várias novas propostas de compra do hotel então eles também ganham nesse aspecto porque nós talvez nem precisamos fazer leilão talvez até uma proposta de venda direta seja possível tão logo nós tenhamos aí uma diminuição dos casos infelizmente a equipe o staff da Secretaria de Saúde nos informou quando disponibilizou as informações atualizadas é que o cenário na cidade não é favorável nós infelizmente entramos novamente numa numa fase de elevada contaminação e muitos casos sendo identificados aqui na cidade infelizmente e aí mas nesse contexto o que é importante destacar nessa ação é realmente essa capacidade que nós temos de produzir resultados favoráveis favoráveis à sociedade independentemente da destinação de recursos financeiros que nós podemos e devemos no raciocínio das ações de execução pensar em estratégias possíveis existem muitas e nós temos aí mentes criativas espalhadas por todos os tribunais aqui do Nordeste nós temos aí conhecimento de vários outros casos que também mereceriam destaque de colegas de outros regionais e aí onde fica mais uma mais uma vez a relevância desse tipo de evento para estimular e incentivar aos servidores aos colegas magistrados às administrações dos tribunais para que deem o suporte necessário porque todas essas ações que nós narramos aqui sem o apoio sem o suporte da administração muitas vezes inviabiliza então nós temos aí dentro desse cenário esse tipo de contexto fico extremamente feliz apesar de estar me recuperando também do covid que fui também acometido dessa patologia já estou curado dela se é possível dizer mas ainda me recuperando fisicamente mas fiz questão de participar do evento daqui da região Nordeste agradeço imensamente ao colega André pela organização do evento e devolvo a palavra ao cerimonial para a continuidade do evento agradecendo demais a atenção de todos vocês muito obrigado senhoras e senhores na sequência sua excelência o senhor juiz do trabalho substituto doutor André Braga Barreto aqui do TRT sétima região fará suas considerações finais franqueando aos participantes a apresentação de dúvidas e experiências práticas sobre a execução trabalhista microfone doutor André bem obrigado mais uma vez agora no ambiente virtual coletivo a Maria Rita e Cássio pela brilhante participação os casos realmente são instigantes já destaca essa questão como a proatividade faz a diferença o tribunal da 21ª região um tribunal de pequeno porte não só terceiro nacional na destinação de recursos na justiça do trabalho mas o número que me parece mais impressionante é o quinto entre todos os tribunais é absolutamente impressionante esse número essa questão do regime de cooperação judiciária também é uma marca muito importante é como a gente pode aprender dessa diversidade aqui dos casos e desse caso do Cássio do hospital me chamou a atenção veio uma frase enquanto ele estava falando assim como execução não é necessariamente garantir dinheiro execução é garantir o direito e aí ele não só está numa preocupação em garantir a efetividade dos direitos dos trabalhadores vinculados àquele processo mas garantiu aí um direito difuso à saúde na sociedade como um todo como a nossa atuação pode ter uma uma importância para além daquela comezinha relação do capital e trabalho mas sem mais delongas acho que já falei demais já falamos todos nós da comissão demais eu queria agora abrir franquear aos colegas a palavra fiquem à vontade pode ser pelo chat para que a gente tente organizar aqui para que eles apresentem os seus casos eu imagino não tenho a menor dúvida que a riqueza será tão grande quanto que nós já ouvimos ou eventuais dúvidas sobre aspectos ligados aqui à nossa atuação vocês podem falar tanto se inscrever pelo chat ou já abrir a palavra como tem uma pessoa inscrito já podem falar pronto aí eu falo ao Cássio ou a Maria Rita ou os dois se quiserem responder a servidora a colega servidora da 16ª região faz uma pergunta aqui no chat sobre a possibilidade de os valores executados nos táxis serem destinados nos casos que vocês mencionaram serem destinados a trabalhadores que não obtiveram êxito em executar seus direitos são negados por empregadores diversos seria mais ou menos como criar aquele fundo fundo para execução trabalhista o que vocês pensam sobre isso bom André nesses assim os casos que a gente trouxe aqui eram eram um pouco diferentes eu estou aqui procurando a pergunta dela no chat está aqui na verdade o Ministério Público ingressou com a ação no caso de maior relevo por conta daquelas infrações que a empresa vinha cometendo com relação ao registro de jornada que essa possibilidade de é como eu sempre digo reversão lá no acordo que fizeram pode reverter para onde for mas assim realmente eu particularmente não vejo muito sentido em destinar nessa forma ou então eu não entendi a pergunta direito não sei se você conseguiu compreender o alcance mas nenhum desses dois casos que eu trouxe foi destinado a pessoas especificamente nesse sentido de dano moral coletivo um e o outro tinha também dano moral coletivo outro de multa por descumprimento baseado naqueles critérios ajustados no termo de ajustamento de conduta na verdade Rita a pergunta que ela faz é sobre essa perspectiva de você poder destinar eventuais multas de TAC para quitar processos de execução que não tiveram êxito a gente tem aquela situação da falta de regulamentação do fundo nacional de execução trabalhista que ele está lá desde a emenda 45 existe há algum tempo um debate e André como ele é mais antigo na comissão do que eu já existe um debate na comissão nacional a respeito dessa questão sobre a possibilidade de criação de um fundo nacional para quitação de execuções frustradas porque às vezes a gente tem essa perspectiva olha nós temos aí recursos que poderíamos ao invés de dar uma destinação social como essa não do covid porque eu acho que ninguém é contra destinar o covid mas imaginemos o alfate por exemplo ao invés de destinar o fat eventualmente utilizar a pratação de execuções que nós não conseguimos satisfazer essa é uma questão que merece uma atenção a comissão nacional ela já se debruça sobre esse tema há algum tempo e eu acredito que em razão até mesmo em razão das situações mais recentes por causa do garimpo por exemplo é o momento da gente começar a rediscutir essas questões e quem sabe conseguir no âmbito do CSJT uma regulamentação específica que permita eventualmente esse tipo de situação é viável poderia ser mas realmente não temos nada adiantado nesse sentido não e nem visto na prática nada nem semelhante né exatamente 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 você lembrou bem que essa discussão sobre eu acho que inclusive há um projeto de lei já houve uma iniciativa formal nesse sentido da criação só que tá para lá me parece que a diferença é básica entre os casos que vocês mencionaram e essa essa circunstância seria que de um lado vocês criaram para um direito coletivo no caso até difuso direito à saúde e no no caso na situação que ela ventilou a pergunta ela fala sobre a individualização da destinação desses recursos aí me parece que deveria realmente ter uma lei específica alguma regulamentação eu indago aos colegas sobre mais alguma dúvida sobre aspectos da semana sobre aspectos até eventualmente ligados a ferramentas eu sei eu queria ouvir também dos colegas alguma coisa que a gente já falou no grupo mas como por exemplo como está o funcionamento do SISBAJUD no regional de vocês como anda essa situação que tem sido uma preocupação nossa também da comissão muito embora como eu ressaltei essa gestão das ferramentas não esteja mais diretamente atrelada porque o LAB é que atua mais diretamente nisso mas a política nacional de execução ela sempre é uma preocupação nossa e estamos com esse radar vocês poderiam trazer algum depoimento nesse sentido como é que está o funcionamento da ferramenta no regional de vocês Rita e Cássio o pessoal está tímido se vocês quiserem dar esse depoimento sobre a 21ª região quem sabe estimula aí os colegas eu apanhei um pouquinho no começo do SISBAJUD eu não sei o Cássio mas lá na vara a gente estava com uma dificuldade de acesso grande ali no começo mas agora pelo que eu soube estamos já mais tranquilos eu ainda estou estudando aí o sistema mas eu acho que está todo mundo numa fase muito embrionária ainda André André por aqui eu acho que não sabem lidar com todas essas promessas que o novo sistema traz eu ainda estou engatinhando não sei o Cássio aí olha só o início foi bem complicado como todos sabemos no evento da comissão com a colega Deise ela mostrou realmente as dificuldades iniciais e muitas coisas foram solucionadas muitas coisas foram solucionadas problemas de acesso hoje a gente já não tem mais esse problema de problema de acesso agora nós ainda estamos tendo alguns problemas de importação de contas que foram feitos bloqueios ainda na época do Bacenjude que hoje você precisa fazer liberação pelo Cisbajude e a importação das contas elas ainda não aconteceram na integralidade e isso está sendo um problema operacional bem complicado mas assim as funcionalidades especialmente a quebra do sigilo ela é algo que é novidade ainda para muitos eu acho que o pessoal ainda vai demorar um pouquinho a conseguir desenrolar mas eu acredito que mais um mês uns dois meses eu acho que essa questão vai estar devidamente solucionada eu aproveito André e demais colegas peço licença a vocês para me retirar da sala porque como eu já narrei mais de uma vez sou vítima de covid tenho que fazer umas revisões porque a gente precisa garantir a saúde agradeço imensamente a atenção de todos e parabéns pelo evento peço licença para me retirar você já cuidou da saúde dos outros agora cuida da sua abraço agora quando eu falei do SISBAJUD parece que o pessoal se oriçou um pouco de fato é uma transição muito grande na verdade a gestão do sistema do SISBAJUD ele era todo do Banco Central e passou toda uma ferramenta quase não vou dizer do zero mas assim praticamente do zero um desenvolvimento pelo CNJ então é uma tarefa que não é simples não só na importação das ordens que tinham sido remitidas mas também na importação dos dados dos servidores e principalmente dos magistrados que foram cadastrados eu também sou master aqui na sétima região e eu um colega que veio da décima quarta ainda estava registrado incrível veio do supostamente a informação do Bacenjún ele ainda estava registrado como se fosse lá do da décima quarta região coisa de quase dez anos atrás não sei nem como é que eles conseguiram pegar essa informação mas a promessa pelo menos e aí eu não posso responder pelo SISBajuda não posso responder pelo sistema eu posso responder aquilo que me chega nas reuniões que nós participamos junto a colega juiz auxiliar do CNJ que tem realmente se empenhado na melhoria da ferramenta essa questão da ferramenta do SAB que eles agora chamam de teimosinha a promessa que até o fim do ano nessa questão já de fato simplesmente mas assim ainda vamos realmente conviver algum tempo com com esses com esses problemas e eu assim o que eu posso falar aos colegas magistrados e servidores é que de fato provoquem né porque é importante que aquele que agora está na gestão da ferramenta saiba exatamente quais são os problemas assim a o raio-x que eu tenho enquanto aqui e atuante no núcleo de pesquisa patrimonial é que pelo menos no que diz respeito ao o afastamento de sigilo bancário coisa que nós já vimos com muito problema no Simba melhorou eu já tenho respostas coisas que às vezes tinha solicitações do Simba que eu estava esperando há quase um ano e agora esse prazo tem se reduzido sensivelmente eu não sei se é porque tem pouca gente pedindo ainda não sabe não sei como é que é isso mas a resposta a priori tem sido melhor quanto a essa questão do afastamento de sigilo bancário eu acredito e outra coisa você imagina que com todas as circunstâncias e todas as dificuldades que são inerentes a esse processo de transição ela está sendo feita no curso dessa pandemia assim sem precedentes é um reuniões todas por videoconferência e você para fazer capacitação também ainda não conseguiu fazer é complicado a única coisa que eu posso pedir aos colegas é que tenha um pouco de paciência e que provoquem com esses problemas e é até por isso que eu estou aproveitando aqui o espaço para que a gente tenha essa provocação para que a gente conheça quais são esses problemas e possa levar lá ao CNJ que agora é o gestor da ferramenta quais são essas dificuldades que vocês estão enfrentando inclusive tem uma pergunta aqui da servidora de Limoeiro do Norte exatamente sobre afastamento do sigilo bancário é exatamente ela está perguntando como está sendo a resposta a quebra do sigilo bancário em relação ao tempo de resposta dificuldade de análise de informações apresentadas é bem são duas coisas diferentes o tempo de resposta é primeiro interessante falar que diversamente do que se pode imaginar a resposta ao afastamento do sigilo bancário dentro do SISBAJUD ele não prescinde da criação do caso SIMBA você ainda tem que criar o caso SIMBA e a resposta se dá dentro do caso SIMBA a questão agora é que diversamente do que se tinha antigamente quando você assim quase inacreditavelmente tinha que imprimir um ofício em papel para mandar para o banco central em Brasília para ele inserir a resposta das informações via eletrônica agora essa remessa da ordem ela se dá via eletrônica por meio do SISBAJUD e a resposta se dá também eletrônica mais dentro do próprio SIMBA não abandonem totalmente o SIMBA eu até acho que há a intenção futura de se fazer as duas vias dentro do mesmo sistema mas ainda não não se dá a questão em relação a pergunta das análises das informações apresentadas aí eu já já passo a enfrentar um outro problema que é no que diz respeito ao tratamento daqueles dados e aí são duas situações que eu tenho sempre falado é a gente não pode e aí alguns colegas meus mais afeitos e entusiastos vão ficar chateados comigo mas assim a gente não pode fazer a ordem SIMBA a ordem de afastamento de exigir bancário de qualquer forma em todo qualquer caso sem que a gente tenha um mínimo de delimitação daquele caso quem são as pessoas que eu estou investigando qual o período que eu preciso afastar porque senão vem um cabedal de informações muito grande com o qual eu não consigo tratar uma práticas interessantes e aí eu acho que o colega Marcos Vinícius Barroso por exemplo já rodou aí vários TRTs fazendo cursos é baixar as informações do SIMBA em formato TXT e abrir em uma planilha Excel com a parametrização lá ele organiza e você consegue fazer os filtros isso é uma forma muito interessante de você filtrar você abrir por exemplo o caderno 4 do SIMBA que é o extrato consolidado por exemplo você pede lá 5 anos de afastamento de sigilo bancário de vários investigados no período de 5 anos todas as transações financeiras daqueles envolvidos no período de 5 anos para você analisar no PDF não é uma tarefa com a qual eu queria enfrentar então o ideal é que você extraia essas informações no formato TXT e abra junto a uma planilha Excel nem precisa ser necessariamente o Excel você pode abrir nos open source que tem nos tribunais o open office o libre office todos eles conseguem fazer essa essa mesma dinâmica mais uma provocação aqui também da vara de limoeiro do norte limoeiro do norte bombando aqui o SISBAJUD viabilizará de fato o acesso às contas desses novos sistemas virtuais como PIX Inter etc nos últimos tempos temos recebido também diversas petições de bloqueio de benefícios de NSS recebidos por devedores que existe considerável de ofícios ao NSS aí não vou nem entrar no aspecto jurídico se vai ou não penhorar um benefício previdenciário a questão é de fato as limitações da funcionalidade e aí para não misturar as coisas o PIX é uma ferramenta tecnológica ligada disponibilizada pelo Banco Central aberta a toda e qualquer instituição financeira algumas são de cunho obrigatório e outras de cunho facultativo dentre elas de cunho facultativo estão aí as Fintechs por exemplo aí vamos começar a falar por exemplo do Banco Inter que eu acho que nem é Fintech eu acho que ele já é um banco mesmo de verdade aquelas instituições financeiras digitais mas as Fintechs pela regulamentação do Banco Central que criou a ferramenta do PIX ela tem um determinado acho que são 500 clientes 500 mil clientes uma coisa 5 mil clientes ele tem uma limitação a partir da qual ela é obrigada a entrar no PIX e aí a pergunta é válida porque o PIX ele necessariamente vai passar a ser monitorado pelo CCS que é uma outra ferramenta que certamente vocês já conhecem pronto 500 mil clientes exatamente a partir desse limite ele vai ter necessariamente que entrar no PIX além disso seria facultativo e aí a partir do momento em que ele entra no PIX ele passa a compartilhar os seus dados no CCS se ele compartilha os dados no CCS ele passa a integrar a base de dados do do SISBAJUD e aí os ativos podem ser penhorados e aí essa questão que por mais que tenham vindo para a gestão da ferramenta no CNJ com o SISBAJUD a gente não pode perder de vista que toda e qualquer ferramenta como essa com as quais a gente trabalha e sobretudo no caso daquelas que atingem diretamente ativos financeiros nós temos uma regra de negócio então não é há limitações quase que por assim dizer políticas na negociação até onde você consegue chegar com aqueles que são os donos das informações e os portadores do dinheiro por assim dizer então essa negociação ela evolui determinadas regulamentações do do BACENJUD avançam às vezes às vezes não se consegue avançar tanto por exemplo antigamente você tinha a penhora bloqueio integral de conta pelo BACENJUD que se chama BACENJUD 1.0 e depois na negociação na regra de negócio da ferramenta ele disse esse tipo de convênio eu não aceito quando um não quer não tem convênio só tem convênio quando dois querem e aí com essa essa regulamentação você tem algumas limitações mas eu não tenho muita dúvida de que até pela própria divulgação na mídia em assim redes sociais e tal a propaganda em relação ao PIX tem sido muito grande e aí a adesão do próprio cliente ele vai ter o interesse em que a instituição financeira com a qual ele atua adira ao PIX e aí por consequente ele vai passar a integrar a base de dados do CCS vai estar ao nosso alcance prioritário mais um aqui da colega do núcleo de apoio a execução do TRT 5 ainda estou com algumas dificuldades com o SISBAJUR devido ao acesso intermitente às limitações da ferramenta assim como o colega também 5 falta de facilidade é falta da facilidade que o SAB proporcionava eu também adiro aí a tua a tua saudade com relação ao SAB mas assim a promessa que nós temos eu acredito que talvez a maioria dos colegas aqui tenha presenciado a reunião telepresencial com a colega Daisy Starling que é a juiz auxiliar do CNJ que está à frente desse projeto há uma promessa uma promessa reiterada de que a teimosinha qual é o nome que vai ser dado ao SAB junto ao SISBAJUR ela estará até o fim do ano no máximo ela estará operacional e assim uma promessa que eu prefiro acreditar na promessa uma promessa que aí faria uma grande diferença para nós na nossa dinâmica de atuação com as ferramentas de bloqueio de ativos seria a integração plena do SISBAJUR com o PJE então aí ao invés de você ter que abrir uma outra funcionalidade fazer as ordens depois lançar os resultados dessas ordens dentro do sistema você daria isso seria passaria a ser um botão dentro do próprio PJE e já desencadearia aí a ordem eletrônica de bloqueio essa promessa é uma promessa que também é factível não dá para se prometer isso para anteontem para amanhã mas eu acho que é algo absolutamente factível e está no radar também eu acho para o primeiro semestre do ano que vem outra provocação aqui do colega Valdélio de Souza a questão do INSS é que mesmo antes de decidir se bloquearmos ou não precisamos saber se existe algum benefício concedido ao executado e isso só temos com saber mediante ofício se houvesse um convênio através do qual o acesso ao sistema do INSS estaríamos evitando tanto ofício voltados apenas ao pedido de informação eu concordo concordo inclusive quando a comissão atuava-se mais diretamente nessa questão da proposição dos convênios essa ideia já havia sido lançada não só no que diz respeito a benefícios mas também no que diz respeito a consultar teor de perícias realizadas afastamento se a caracterização da natureza acidentária ou não desse afastamento como eu falei a pouco todo e qualquer convênio é sempre uma gestão de uma regra de negócio entre a troca de informações troca de vontades entre instituições uma relação interinstitucional e que essa negociação ela nem sempre é muito muito simples muito tranquila não só do que diz respeitar a questão da burocracia mas mesmo da própria vontade política e aí eu não posso falar do TST porque a vontade política nossa é toda nós fizemos várias instâncias nesse sentido mas o movimentar dessas instituições nem sempre é muito simples aí eu dou um exemplo de uma ferramenta que eu acho que já tem uma promessa já tinha um módulo assim desenhado já há um tempo acho que já pelo menos um ano e meio dois anos que era a nave jude que era para penhorar junto à capitania dos portos para ter as informações das embarcações e tal e houve até notícias já nesse sentido mas até hoje a gente não conseguiu fazer de fato a implementação desse dessa dessa ferramenta e aí no Nordeste uma região como nossa com um litoral muito bem servido eu acho que poderia naqueles casos mais pontuais conseguir fazer bloqueios de embarcações de navios essas coisas que poderiam dar algum retorno até agora a gente não conseguiu de fato implementar o mesmo eu posso falar no que diz respeito aos aos protestos eletrônicos a ferramenta do protesto jude não conseguimos ainda nacionalmente implementar isso sempre esbarra na questão da viabilização política alguns tribunais alguns regionais já conseguiram mas em âmbito nacional a gente infelizmente ainda não não conseguiu colega também de limoeiro mais um de limoeiro que tem falado aqui sobre o Caged também uma ferramenta muito interessante não só na execução mas na própria instrução processual por exemplo na dúvida do período de serviço às vezes a testemunha você consegue estabelecer ali na instrução um vínculo de trabalho que ela tem com alguns relacionados ao processo quantidade de empregados que a empresa disponibiliza ela vem com aquela história de dizer que não traz o livro de ponto porque tem menos de 11 funcionários e aí você consegue em tempo real ter essas informações ou seja esse cabedal de informações elas só auxiliam na decisão do magistrado seja na fase de execução ou mesmo na fase de conhecimento meus amigos para encerrar dentro do que foi prometido aqui das 5 horas eu só indago aos colegas se há mais alguma manifestação alguma dúvida algum caso que queiram compartilhar conosco de maneira breve porque já são 5 horas senão a gente já pode encerrar a nossa reunião e desejar que ela seja a primeira de muitas agradecendo a presença de todos e me coloco sempre à disposição em relação aos gestores no grupo de WhatsApp que nós sempre estamos trocando informações ou mesmo presencialmente estou aqui à disposição dos colegas Antônio o Carlos ainda está aí nossa cerimonialista acho que você pode encerrar André não sei porque só para seguir então pronto sempre quis fazer isso declara encerrar doutor você quer falar alguma coisa agradecer a presença encerrar fique à vontade o nosso presidente está aí ele fala só mesmo para foi ótimo importantíssimo nós vemos tanta experiência de satisfação de tantos créditos no Rio Grande do Norte sob a coordenação do Cássio da Maria Rita e do Bento meu amigo Bento foi ótima reunião espero que essa semana seja como tem sido sempre sucesso presidente então doutor Paulo pode fazer às vezes a casa eu estou aqui só cedendo o nome da escola porque na verdade é o tribunal que coordena tudo doutor Paulo mas a escola é fundamental a escola é que promove tudo não também apenas vai ser a presença de todos acho que foi uma reunião muito proveitosa é muito interessante quando nós conseguimos juntar os tribunais os servidores os juízes isso é muito enriquecedor porque a soma das experiências é que faz o crescimento faz com que o todo cresça então é muito interessante e também a gente vê que as nossas dificuldades as nossas agruras elas são comuns todos os tribunais passam pelos mesmos problemas mesmas dificuldades e o importante é que a gente continue sempre lutando continue sempre aprimorando os nossos trabalhos e tudo as nossas iniciativas e isso é o que faz com que a justiça do trabalho tenha crescido muito e a tendência é de crescer cada vez mais porque a gente sente que há um espírito comum a vontade comum de juízes e servidores no sentido de melhorar cada vez mais a nossa atuação e isso é muito estimulante e isso é muito bom então eu agradeço a presença de todos aqui na sétima região nos colocamos sempre à disposição e é isso boa tarde a todos boa tarde a todos muito obrigado pela comparecção um abraço tudo de bom um abraço obrigada Maria Rita obrigado brilhante palestra tchau